A gente continua falando sobre esse assunto importantíssimo, a prevenção ao câncer de mama, com o repórter Rinaldo Lima. Boa noite, Rinaldo. Existe algum motivo para essa queda na procura pelo serviço que é gratuito e de qualidade? Boa noite, Joyce. Boa noite a todos. Olha, é um problema. Segundo o Instituto Ivete Sangalo, cerca de 450 exames deixam de ser realizados por falta de procura por mulheres de entre 40 e 69 anos de idade. A gente está aqui com o doutor Adriano Bonafim, que é do Instituto Ivete Sangalo. Tem como explicar isso aí, essa baixa adesão? Eu sei que a luta de vocês é grande para aumentar a procura por essas mulheres. E apesar de toda a divulgação que é feita. Olha, eu acredito em alguns pontos. Ainda o tabu, a desinformação das mulheres, apesar de todas as campanhas. O descaso de considerar a saúde pública, as políticas de saúde pública no Brasil. E além do que, acima de tudo, porque o câncer de mama é uma doença silente. Ela só vem apresentar sinais e sintomas quando está avançado. Pois é, vamos falar aqui de outubro rosa, que é o que importa aqui. Como é que está a programação? O que é que está previsto para esse mês? É, outubro é o mês internacional de combate ao câncer de mama. E haverá uma grande movimentação em Juazeiro e na região onde o Instituto trabalha. Teremos palestras educativas nas escolas, nos bairros, várias chamadas na mídia, tanto falada quanto escrita. E teremos também uma caminhada, a sétima caminhada, outubro rosa, de combate ao câncer de mama. No dia 21 de outubro, no sábado, a partir das 16 horas, com um grande show, com um trio elétrico. Uma caminhada para realmente levantar o astral da mulher de 40 a 69 anos, para que ela procure o Instituto, faça o seu exame regularmente e combata essa doença, que quando diagnosticada precocemente, tem quase 100% de cura. O que é que você observa depois de uma campanha, depois de outubro, começa a aumentar a procura? A conscientização realmente funciona? Esse mês a procura já é maior e depois vemos o reflexo disso, que há um equilíbrio nas vagas oferecidas e a procura. Só que acaba caindo no descaso, no esquecimento. Então eu friso, saúde da mulher, prevenção de câncer de mama, não é só no outubro, é durante todo o ano. Perfeito, obrigado doutor Adriano. Joyce? Obrigada Rinaldo, prevenção sempre. E o BATV de hoje termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.